No vídeo de hoje, minha amiga, vamos aprender a tinta Shock Paint, onde as gringas usam muito essa tinta, super fácil de fazer. Ela é caseira e ela cobre, amiga, qualquer superfície, vidro, lata, plástico, madeira, qualquer coisa mesmo, sem precisar lixar, sem precisar passar prime. Ela é maravilhosa! Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrita nesse canal, por favor, se inscreva. Sabe por quê? Eu vou te dar um motivo muito bacana. Se você ama artesanato como eu amo, você está no lugar certo, amiga. Aqui tem puro artesanato, passo a passo bem explicativo e eu sei que você gosta disso. Então, se inscreva, ative o sininho, deixa like, deixa comentário, deixa tudo que eu amo, 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 amo. Vamos a passo a passo! Bom, vamos precisar de poucas coisas mesmo, tá? Gesso, tá? A receitinha é 50 ml de gesso, 50 gramas, tá? Gesso comum, onde você compra em material de construção. Três medidas de tinta latex, como eu usei 50 no gesso, então são 150 de tinta latex. E um pouco de água. Vamos precisar também de uma vasilha bem velhinha, como a minha, tá vendo? Ou pra gente misturar, que depois a gente vai descartar. Um pedacinho de esponjinha, essa de lavar louça. Pincel, ou até mesmo aqueles rolinhos pequenininhos, tá bom? Eu não tenho ele aqui, então nós vamos usar somente o pincel e a esponjinha. Bom, vamos pegar o gesso e vamos pôr um pouco de água pra gente dissolver ele e ficar uma pastinha, sabe? Não muito grosso também, não muito ralo. Nessa consistência aqui que eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? Muito bem, simples, só isso. Agora nós vamos colocar lá na vasilha onde nós vamos misturar. Ou você pode misturar também já direto na vasilha que você for fazer a tinta, tá amiga? Mas eu preferi fazer separado. Agora vamos colocar a tinta latex, tá? Aquela normal de parede, tá bom minha amiga? Então vamos colocar as três medidas de tinta. Então a receita é uma medida de gesso, três medidas de tinta látex e água. Somente isso, tá? E aí vamos misturar bem, muito bem, pra dissolver todo o gesso e unir todas as partes aí. Que é o gesso, a água e a tinta, tá? E você vê que não está muito grosso, vamos colocando água aos pouquinhos. E a consistência que nós precisamos que ela fique é um tipo um creminho, olha, tá vendo? Não muito grosso e não muito fino, olha. Tá vendo? No meio termo, vamos dizer, né? E ela vai ficar pronta para o uso. Aí você vai fazer sempre na quantidade que você quiser. Bom, eu como eu quero colorir um pouquinho pra você ver, eu separei da branca, tá? E você pode usar o quê? Tinta pra parede, aquelas bisnaguinhas, ou tinta de artesanato mesmo, tá bom? E vamos misturar a quantidade que você quer, tá? E mexa bem. Amiga, eu dei uma paradinha aqui, que eu quero dar um recadinho pra você, minha amiga artesã iniciante. E a minha amiga artesã profissional, que já tá bem avançada, e tem aquele probleminha básicozinho, que é não vender o seu artesanato. Então, os seus problemas acabaram, amiga, porque eu tenho a solução pra você. É um presente de um mini curso gratuito, veja bem, gratuito, de graça. Você não vai pagar nada por ele, tá bom? De como você vender o seu artesanato, não é bacana? É muito bacana, né? Só que pra você ganhar esse mini curso, termina de assistir o passo a passo que eu tô te ensinando agora, que lá no final do vídeo eu te explico como ganhar esse mini curso, tá bom? Então assista que eu te espero lá. Bom, você dissolvendo toda lá a tinta, né, na cor que você preferir, a sua preferência, vamos começar a pintar. Eu vou demonstrar aqui, amiga, quais superfícies que você pode utilizar essa tinta. Primeiro, eu peguei essa garrafinha pad, tá vendo? Uma miniatura, e vou usar a esponjinha da parte mais macia, na parte amarelinha. Sempre tira o excesso, tá, amiga, pra não ficar uma coisa grosseira. E você vai batendo assim, ó, na onde você quer fazer a textura. Essa primeira, eu vou te mostrar como fazer a textura, tá? Então, ela fica bem legal, fica em relevo. Eu achei super bacana. E vamos deixar secar a primeira de mão. Depois você fazer a segunda de mão. Agora eu vou demonstrar na madeira, ó. Tá vendo? É uma madeira rústica, sem nenhum acabamento. E você vai passar a tinta, olha. Ela pega super bem. Eu amei essa tinta. Super bacana mesmo, olha. Não precisa lixar, não precisa nada. Você já vai direto com a tinta aonde você quiser. Na superfície que você quiser, tá? E olha, você passa. Eu tô passando a primeira de mão, tá vendo? E vou deixar secar. Ela seca super rápido. Depois eu vou mostrar pra você a secoa já com a segunda de mão. Agora vamos mostrar em vidro. Eu peguei um vidro de palmito, tá vendo? Agora eu vou usar o colorido que eu coloquei a tinta de parede, tá vendo? E vou passar. Olha como ela pega, adere super bem no vidro. Tá vendo, ó? É claro que é uma de mão só, mas vamos precisar. Duas de mão já é o suficiente, sabia, minha amiga? Eu fiz e ficou maravilhoso. Então, passa a primeira de mão. Tá? Eu tô fazendo super rápido aqui. É pra você ver mesmo o resultado. E vamos deixar secar. Agora, eu vou fazer a demonstração em lata. Olha, eu peguei uma latinha de manteiga. Tá vendo, ó? Ela tem um desenho bem forte, tá vendo? Que se você passar uma tinta aí, ela não vai pegar. E passei a primeira de mão. E também vou deixar secar. Agora, olha, outra garrafa pad, tá vendo? Um plástico. Olha como ela adere. Nossa, eu tô super encantada com essa Shout Paint, minha amiga. Essa é uma tinta americana. E ela custa caríssimo. Então, vamos fazer caseira, que sai muito barato. O resultado é super bom. Olha, depois de duas de mão, tá vendo? Não descasca. É claro, depois você vai passar um verniz, tá amiga? Aqui, eu tô apenas demonstrando a tinta pra você fazer aí na sua casa. Olha a lata. Duas de mão apenas. Que bacana. Ficou maravilhoso. E olha com relevo. Com textura, que legal que ficou. Muito legal, né? E a madeira também, amiga. Olha que perfeição. Deste lado, do meu lado direito, ela tá com duas de mão. E aqui, ó, ela tá com apenas uma de mão. Não tem muita diferença. Eu achei magnífica essa tinta, minha amiga. Bom, espero que você tenha gostado. e eu vou te esperar no próximo vídeo, hein? Beijo. Quem gostou aí do passo a passo, levanta a mão. Levanta a mão, amiga. Não é fácil de fazer? Muito fácil. Muito bacana, né? Então, tá bom. Bom, Debbie, como é que faz pra me ganhar o minicurso que você falou? Simples, amiga querida. É só você clicar no link do meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. É do meu WhatsApp. Deixa o seu nome, diz que veio do meu canal, que eu te envio na hora o minicurso. Caso a Debbie demora um pouquinho, tenha paciência, amiga. Porque assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio o minicurso, tá bom? É simples assim. É só clicar, deixar o seu nome, dizer que veio no meu canal, que eu te envio na hora. É um curso bem legal com a Karine Otto. Então, vale a pena você clicar lá no meu WhatsApp, tá bom? Então, é isso. Ah, deixou já seu like? Se não deixou, amiga, clica ali no like, por favor, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo como esse aqui. E com os likes, eu vou saber se você tá gostando. E nunca deixe de deixar um comentário também. Eu amo comentário, amiga. Comente, 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 que eu vou amar responder, tá bom? Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!